Um jogo de vôlei que tá a torcida toda Deve ser uma loucura Deve ser muito legal fazer isso E do vôlei, os vídeos que eu faço do vôlei Eu geralmente pego alguma referência De algo que bombou, viralizou na internet Por exemplo, tem um vídeo do vôlei que eu falo Da Bright com a Natália Sai Bright, você não é líbero Trocou, porque agora Você não é capitã Líbero não, né? Capitã Sabe o vídeo que ela Enfim, aí eu pego algumas referências E o pessoal Pegou a Ref, não sei o que Pegou o que? A Ref, que é a referência A Cheilinha nem viu no vídeo Ai, Cheilinha Te amo, Cheilinha Só por curiosidade Já pensou fazer personagens Sobre a Bright Fazer a Bright Então, não sei Eu tenho medo, às vezes, de fazer E a pessoa não gostar Ou se sentir ofendida Eu acho que não se sentiria É uma homenagem É uma homenagem É uma homenagem É Por isso que eu acho que desde o começo Eu nunca fui de colocar nome Tipo, porque as pessoas comentam Não tem como Ai, coloca a levantadora Já vai Ai, Roberto Mas eu não gosto de colocar nome Sabe? Porque às vezes eu falo alguma coisa Meio que no deboche ali Fazendo personagem Né? Zoando, enfim E, sei lá Às vezes a pessoa se ofende Eu prefiro ficar Fazer só uma coisa mais genérica Mesmo Ah E você tem muitos personagens ainda Tipo Que você ainda não colocou no ar Que já tá tudo engatilhado Assim, ah A hora que der Eu já gravo aqui Um personagem novo Tem o Tem a do Não do vôlei, né? Do vôlei não Não tem Eu ia gravar com a Fabi É Um vídeo com ela Mas acabou A agenda dela tava muito cheia A minha também Eu não consegui A gente não conseguiu conciliar Mas eu ia gravar com ela o conteúdo E tem uns personagens novos Que é do meu projeto do ano que vem Que é da minha série Da minha série, né? Que eu tô Que eu tô planejando Ah, pra março Ah, é? Pouquinho, então Pouquinho, é Eu vou Quatro meses Tô no meio aí do roteiro Vou pedir pro menino dar uma Dar uma historiada lá Pra ver se tá tudo certo Se tem que mudar alguma coisa E aí eu vou começar Já a gravar em finalzinho de janeiro Pra março já Já tá no ar E quem te ajuda a gravar os vídeos? Por exemplo O do vôlei Alguém joga a bola em você Quem que é essa produção? É o meu amigo O João O tadinho O João é meu Meu melhor amigo, inclusive O João E aí ele me ajuda a gravar E como ele trabalha CLT, home office Então na hora do almoço Vamos lá gravar rapidinho Ah, tá sem demanda Aí ele vai lá Vamos gravar agora? Não sei o que Então ele meio que concilia isso Agora Como ele é Mário Mogi das Cruzes Agora Que eu mudei pra São Paulo Tá um pouquinho mais complicado Então Pra ele conseguir vir Mas é ele que me ajuda O João Ah E você já tem ginásio novo Em São Paulo Pra gravar os vídeos? Não tenho Inclusive, gente Tô procurando Não tem quadro no prédio? Não tem Tem o prédio do lado Mas não tem no meu Falta uma quadrinha de vôlei aqui Vai ter que ir no parque Vou ter que ir no parque Esse Sexta-feira agora Inclusive Eu vou num Negócio de beat tênis Que tem quadro de areia Porque eu quero gravar Um conteúdo lá Inclusive eu nem mandei mensagem Pra eles ainda Mas eu vou mandar Pra gravar lá Vai ser a jogadora de beat tênis? Não, de vôlei mesmo Ah, de vôlei na areia? É Eu odeio jogar na areia Assim Nossa A diva aqui Olha lá Olha A gatinha babal Obrigado, diva Fica a gatinha aí E aí eu quero gravar Na areia é Nossa Não suporto Muito cansativo É outro jogo É outro jogo Não Mas eu vou fazer um da Sexta-feira agora A sua vida tá melhor? Tá Ah, que bom Graças a Deus O que que você já realizou Que você não Não imaginava Me mudar pra São Paulo Me mudar Sempre foi meu sonho Morar sozinha Sempre foi meu sonho Mudar um apartamento Estudar Trabalhar com internet Como atriz Estudar teatro Fazer teatro Eu tô realizando Sonhos que Que eu jamais imaginaria Eu pensei que Pra mim eu já Tarei me formar de direito Trabalhando Talvez no escritório Sem motivação Sem trabalhar Pra trabalhar Só pra pagar as contas E ter meu cantinho Que sair de casa Sempre foi Eu sempre tive essa vontade Mas estar morando Em São Paulo É Conhecendo as pessoas Que que eu sempre Muitas vezes Admirava Acompanhava Poder ter essa oportunidade De conhecer De trabalhar com internet De tá ali Lado a lado De De ter minha dependência Financeira De Tirei meu visto Agora recentemente Ano que vem Pretendo viajar pra Nova York Foi o meu maior sonho Assim Desde criança Eu falei Quando eu chegar na Nova York Mas eu vou chorar tanto Se já se prepara Se já se prepara Que eu vou chorar Porque sempre foi meu sonho E tô Tô realizando Os meus sonhos Graças a Deus Nova York Pra quem tem vontade Assim É realmente um negócio Meio impactante Vou contar a minha experiência Foi a minha primeira vez Nunca tinha saído Do Brasil Foi a primeira vez Que eu fui E era a época do Nextel né A época do rádio Não tinha celular Não tinha whatsapp E o meu não funcionava Lá fora Não tinha como falar Com as pessoas Eu ficava desesperado Assim Que eu fui sozinho Andando na rua Eu queria contar Pra alguém E não tinha pra quem contar E a minha expectativa Olha só que loucura Eu ficava olhando pra cima E falava assim Cara uma hora O Homem-Aranha Vai passar de um pé Que loucura É impossível Cara Ficava tão encantado Com o negócio E uma das coisas Mais legais Assim né Da possibilidade De você viajar Sim Conheci Eu sou muito fã De Gossip Girl Da sua foqueira Da sua foqueira Nossa Eu vou desmaiar Misericórdia Eu vou chorar tanto Tenho certeza Mas você já tem data Pra ir? Não Ainda não tem É só Tirei meu visto agora Falei Ah vamos Conversei com o meu amigo Vamos acertar Tirei meu visto agora Tirei meu visto agora Obrigado.